Onde o Zanvianna participou ao vivo, trazendo todas as informações direto da FIEP, das reuniões que aconteceram lá. E nós vamos mostrar agora um balanço desse primeiro dia, do dia de ontem, o primeiro dia. Inclusive você está vendo aí, com bandeiras de movimentos sociais, um trabalho que está sendo realizado. Tem também aí depois no Rio de Janeiro, mas Teresina é a base do G20. E agora nós vamos acompanhar o que ocorreu no primeiro dia do G20 social. Várias associações piauiense tiveram a oportunidade, pode deixar as imagens, de relatar suas experiências. Você está vendo aí a secretária de assistência social, Regina Souza, convidados e convidadas. E a Joelma Abreu vai trazer agora todos os detalhes. O governador Rafael Fonteles também participou e veja agora os detalhes. As bandeiras estendidas na frente do palco mostram que o G20 também é um espaço de escuta. No primeiro dia de evento, diversos movimentos sociais do Piauí subiram ao palco para falar das suas realidades e apontar quais políticas públicas brasileiras de combate à pobreza realmente fazem a diferença. Nós, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povo de terreiro, nós somos fiscalizadores também justamente desse matar a fome, desse receber esse alimento. Nós somos considerados como população de baixa vulnerabilidade, de minoria, por exemplo, que somos nós considerados assim, né, minoria. E é essa minoria que precisa, que tem uma grande necessidade. Por isso é essa minoria também que toma conta, que presta conta. Nós prestamos conta dessas cestas, desse alimento, dessa nutrição. A gente cuida, porque o terreiro cuida. O cuidado do terreiro é muito bom. A gente cuida um do outro. A gente não permite que nenhum passe fome. A gente não... nenhum a menos. Ter a participação dos movimentos sociais no G20 é uma forma de trazer a prática do dia a dia para a construção de um relatório com soluções práticas no combate à fome e à pobreza mundial. Esse relatório deve ser apresentado ao mundo no mês de novembro e servirá de base para a construção da aliança global no combate à fome e à pobreza. Mesmo nesses tempos divididos agora no G20, tantos países com conflitos, mas em torno dessa proposta, da prioridade que o presidente Lula colocou no G20 pela primeira vez, priorizar o combate à fome e à pobreza. O compromisso, ele é com essas políticas e aí cada um fazendo o seu compromisso próprio. Se eu sou um país, eu me comprometo a implementar essas políticas ou apoiar os outros. Se eu sou uma instituição de conhecimento, eu me comprometo a ajudar com tecnologia, com know-how, assistência técnica. Se eu sou uma instituição financeira, uma ajuda de desenvolvimento, um banco multilateral, como o Banco Mundial, o BID, o BNDES, o Banco do BRICS, eu faço um compromisso com o apoio financeiro aos países que têm menos condição de fazer essas políticas sozinhos. Além das experiências, o Piauí também apresentou soluções práticas que podem ser copiadas. E adaptadas à realidade de outros países. Há exemplo do programa Alimentação Saudável da Secretaria Estadual de Agricultura. Esse evento, ele fortalece a estratégia dos dois programas. Do programa de aquisição de alimentos do PAA, que é uma parceria do governo do estado com o governo federal. E também fortalece o PAIS, o programa de alimentação saudável, que é um programa que o governo do estado, com recursos do Fundo de Combate à Pobreza, compra alimentos da agricultura familiar e distribui com as entidades que trabalham com a população em situação vulnerabilidade. O combate à fome vai além da entrega de alimentos. Também passa pela educação. O Piauí, ao oferecer uma educação em tempo integral maior do que o resto do Brasil, ele também está criando oportunidades. A gente tem que olhar isso ainda para mulheres se inserirem no mercado de trabalho. Por que isso é importante? Porque a gente tem estudos internacionais que mostram que a escolaridade das mulheres está crescendo mais do que a dos homens. Se a educação é importante, a escolaridade é importante, essas mulheres deveriam estar sendo mais bem remuneradas no mercado de trabalho. Por que elas não estão sendo mais bem remuneradas? A diferença entre elas e os homens continuam altas. Em parte, é porque as empresas vão dizer, se você tem filho, você não vai faltar muito ao trabalho. Tem uma série de desculpas que a gente tem que mudar. Essas não podem ser desculpas, mas de qualquer forma, você ter uma educação, ensino fundamental em tempo integral e avançar na educação infantil em tempo integral, ele gera uma série de benefícios que podem, inclusive, gerar crescimento econômico e explicar, por exemplo, por que o crescimento econômico do Piauí, para além dos investimentos que foram feitos, também pode estar reduzindo desigualdades. O que a gente discutiu hoje vai ser um muito bom insumo para as discussões do entorno do G20. Agora, no contexto do G20, é um processo no qual vão se dando certos passos, no qual existe uma compreensão coletiva dos líderes mundiais, no sentido de que é importante fazer uma grande aliança para combater a fome e combater a pobreza. Considerando que a fome e a pobreza não são problemas específicos de um país, não são problemas globais que, independentemente do color do partido político e do nível de desenvolvimento dos países, estão afetando a todos. E a gente continuou falando sobre o G20, nós estamos agora ao vivo com o jornalista Zan Viana, o repórter Zan Viana, que tem detalhes sobre as reuniões do G20 social que acontecem hoje no centro de convenções. Inclusive, o Zan vai trazer também informações sobre o trânsito, você está vendo aí o cenário, bem próximo do centro de convenções, polícia presente, o trânsito parcialmente interditado por conta da reunião. Abriu-se na graficha para parar de mexer, eu estou ficando tonto aqui. Está bom, o enquadramento está bom, está bonito, não precisa mexer mais não. Zan Viana, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos então às informações de hoje atualizadas. Boa tarde, Douglas, boa tarde à audiência da Udia News, da Udia TV. Bom, como vocês estão vendo, eu estou em frente ao centro de convenções de Teresina. Aqui vão acontecer as reuniões entre os dias 22, então quarta-feira, e até sexta-feira, as reuniões técnicas presenciais que vão contribuir para a aliança global contra a fome e a pobreza. Aqui, no centro de convenções, vão se reunir mais de 150 representantes de organismos internacionais. Então, eles vão discutir sobre esse tema de pobreza. Douglas, tem muita gente que não está entendendo ainda direito, principalmente nas redes sociais, eu que acompanho muito o Twitter, eu percebo que tem muita gente que não entende ainda o que é que vai acontecer aqui em Teresina entre esses dias 22 e 24. Ontem, como você mesmo falou, aconteceu o G20 social, esse que foi aberto à população. Então, o G20 é a reunião, na verdade é o grupo de 20 países que formam as economias, as maiores economias do mundo. Então, anualmente, esse grupo, eles se reúnem para discutir temas sobre a melhoria da população, de todo o mundo. Então, como são as economias mais fortes do mundo, as melhores economias do mundo, o tema sempre foi economia. Esse ano, quem cedia o G20 é o Brasil. Por conta disso, o governo federal escolheu esse tema para discussão, que é um tema muito caro para todos os países que é a fome. Então, entre os dias 22 e 24 de maio, esse grupo, o grupo do G20, esses 150 representantes, eles vão estar aqui em Teresina para discutir sobre esse tema. E por que que Teresina foi uma das capitais sedes? Pela questão do simbolismo, que é a do fome zero em relação a Guaribas, que a gente já falou aqui, e também por uma série de experiências que o Piauí tem, as políticas públicas aqui do Estado, de erradicação da pobreza e também a diminuição da igualdade social. Ontem, no G20, teve um seminário muito importante, que foi o ponto alto do G20 social ontem, que foi o seminário Rota para o G20, a experiência recente do Piauí no combate à fome e à pobreza. Então, teve um palestrante, que ele é um Antônio Claret, ele é consultor e pesquisador do PNUT, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ele mostrou, Douglas, e telespectador, esse assunto vai interessar especialmente para você, que o índice de desenvolvimento humano aqui do Piauí, em 2020, em 2000, aliás, era muito baixo. Em 2022, ele já está considerado muito alto. Então, eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar com esse pesquisador, Antônio Claret, e ele tem mais informações e você vai entender essa mudança do índice de desenvolvimento humano aqui no Piauí, essa experiência das políticas públicas para a melhoria da vida das pessoas. Então, vamos acompanhar a matéria produzida. Entre os dias 22 e 24 de maio, a capital do Piauí cedia as reuniões técnicas da Força-Tarefa do G20. Na manhã e tarde de ontem, aconteceu a abertura do evento. Gestores, especialistas, acadêmicos puderam contribuir também com ideias e sugestões. O ponto alto do dia foi o seminário na Rota para o G20, a experiência recente do Piauí no combate à fome e à pobreza. No ano de 2023, aqui no estado do Piauí, chegou a 7,7%, que é o menor nível já registrado em toda a série histórica. Também é assim no Nordeste, também é assim no Brasil. Também os indicadores de insegurança alimentar. A PNAD vem acompanhando esse indicador desde o início dos anos 2000. E o Brasil, também o Nordeste, mas aqui muito especialmente no Piauí, saiu de uma situação de insegurança alimentar, que afetava mais de 60% dos domicílios lá no ano de 2004. Para, em 2023, chegar a 40 e poucos por cento, 42% desses domicílios. Então, principalmente a insegurança alimentar grave e a insegurança alimentar moderada diminuíram sobre a maneira no estado. Logo, o Piauí tem muito, no contexto dessa reunião do G20, a mostrar como exemplo positivo de políticas públicas a serem dotadas também no contexto internacional. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou da abertura do evento, juntamente com o governador Rafael Fonteles e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, entre outras autoridades. Todos pontuaram a importância da realização do evento no estado. Bom, então, como eu falei, estamos aqui em frente ao Centro de Convenções de Teresina, onde vão acontecer as reuniões. Bom, e como você percebe, a via, tem uma via aqui da Avenida Marechal Castelo Branco, que ela já foi interditada. As ruas do entorno também, elas estão interditadas. Esse foi o tema da matéria, foi assunto da matéria da jornalista e repórter Edna Maciel. Então, a gente vai ver agora mais detalhes e eu volto com você, Douglas, depois da matéria. Para que o trânsito possa fluir com mais tranquilidade e segurança no entorno do prédio da FIEP, encontro que reúne delegações de 50 países para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza, A S-Trans autorizou o uso da faixa exclusiva de ônibus na Avenida Gil Martins por veículos particulares. A avenida também foi interditada do lado direito da via, entre a Miguel Rosa e a Rua Joca Brochado, no sentido leste-oeste. No Centro de Convenções, a S-Trans faz observações aos motoristas que passarem por lá, principalmente para terem cuidado e não cometerem infrações por conta do evento, como, por exemplo, usar o celular de forma indevida. O fato de ter este evento não dar direito ao motorista cometer infrações de trânsito, como observamos hoje, pessoas que estavam interessadas em ver autoridades, começaram a conduzir o veículo gravando com o celular. É infração. Parar o veículo no semáforo vermelho, utilizar o celular para poder tirar foto de alguém, não pode. Mesmo o semáforo estando no vermelho, o veículo imobilizado, constitui infração de trânsito para a pessoa utilizar o telefone celular. Como algumas pessoas estão levantando o capacete para poder verificar alguém, o capacete tem que estar abaixado e devidamente velado. Ou seja, eventos como estes não autorizam o condutor a cometer infrações de trânsito. No Centro de Convenções, só será permitida a circulação de veículos que fazem parte do G20. Trinta agentes trabalham durante os dias do evento, a fim de fiscalizar interdições para que não prejudiquem o fluxo do trânsito durante o evento. O motorista deve ficar atento às mudanças. No sentido sul-norte da Avenida Marechal Castelo Branco, por exemplo, durante o período das reuniões, será permitido o estacionamento na ciclofaixa e ciclovia. Serão interditadas duas faixas em frente ao Centro de Convenções, no sentido norte-sul da Marechal. Uma faixa vai ser dedicada ao estacionamento de veículos que vão fazer parte do evento, e a outra faixa vai ser dedicada ao embarque e desembarque de passageiros. Uma peculiaridade que vai permanecer só durante o evento, a partir de terça-feira, lá em frente ao Centro de Convenções, na Avenida Marechal, no sentido sul-norte, é que vai ser permitido, especialmente até sexta-feira, em razão do evento, que veículos possam estacionar na ciclofaixa e no passeio, lá próximo ao Centro de Convenções. Bom, Douglas, como a Marcial mostrou aí pra gente, aqui vai estar interditado, essa via vai estar interditada, uma das vias da Marechal vai estar interditada, nesse momento que o trânsito está pouco, então não interfere muito, mas nos dias de evento, nos dias de evento 22 e 24, isso aqui vai estar uma certa loucura de carro, né? A quantidade de carros vai ser maior, então o motorista que vai trafegar por essa região aqui, em frente ao Centro de Convenções, ele deve ter cuidado, porque uma das vias está interditada. Obrigado, Zan, pelas informações. Pode ser, Douglas. O Zan continua cobrindo a nossa equipe de jornalismo, mas o Zan, em especial, porque vinha fazendo esse trabalho de cobertura do G20, o Zan continua e a gente vai trazer todos os detalhes até a sexta-feira, tudo que acontece em Teresina, no G20 Social.